Bora fazer esse endgame Minhas mãos são que não acabou Algumas chatas, outras não Minhas As raízes Minhas 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 Precisa se eu tirar alguma coisa de suas mãos? Eu vou voltar para comprar o que você está dispostando de vender. Então me diga se você tem algum restante. Me diga. Vamos chamar de dia. Muitos morros, baby. Mourinho. 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 Pardon, Gil, for fresh greens. These greens look great. My cooks and customers are gonna eat these up. Is this it? You think Arktura needs? I believe so. Let's hurry back with it. Here we are. Nice. What the fuck? Diz. Se deitar, vai dormir. Levante aí pra se divertir. Oito queixada faz xixi. Ela não gosta de abacaxi. E tem. E tem uns quartos aqui que tá igual não... Tem que ver. Não dá dica nenhuma, né? Todo mundo... Todo mundo... Todo mundo... Bem-vindo ao Galdon Quay. Oh, mano, meu arm... Bem-vindo, nós usamos o frio fresco em todos os ingredientes. Obrigado por sua patronidade. Bem-vindo. Obrigado. Com isso, eu finalmente posso fazer o frio fresco. Então, quando podemos tentar? Agora. O preparo está feito. O que está faltando é a berry na cake. Você vai encontrar a fragrância bastante sublime. Porém, eu ainda me lembro o primeiro... Deixe-me saber quando você está pronto para comer. E aqui, peça isso como um pequeno token de minha gratidão. Agora que você menciona isso, isso deu uma olhada bastante uníquida e familiar. Eu tenho certeza que eu já tive isso antes. Pode ser a confecção que você recebeu de Lady Lunafreia? Sim, essa é a coisa. Bem-vindo de volta. O que você sente que você tem hoje? Nós apreciamos ajuda com esses troublemakers. Excelente escolha. Olha lá, Stomach. Estou bem-vindo de volta. Mãe, acorde aí, bebê. Mãe, da cama você vai descer. 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 Obrigado, irmão. Veja isso, galera! Glow-in-the-dark! Sabia que havia um caminho. Não tem um pão verde. Mas uma caixa de pedaço é a próxima coisa melhor. Bem, acho que eles estão apenas fechados durante o dia. Que tipo de mecanismos? Eu não tenho medo. Minhas mãos estão só fechados. Bem, isso foi divertido. O divertido está começando. Você quer voltar agora? Vamos lá. Lisa, eu quero uma coisa. Eu tenho certeza que eu quero. Eu aprecio seu entusiasmo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Acabou. Desculpe. 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 Eu vivo para de qualquer forma melhor. Isso é apenas para você! iku Permanente para você vir? Muito assim. Tudo bem? Bom para ir. Eyes forward. Não queria fazer isso. Este lugar é realmente antigo. De verdade. As guerras têm bem com o tempo tempo. A contraste com as ruínas que foram levadas. Que bom cara! Tonto! Você gostou disso? Você gostou disso! Obrigado! Foi um prazer. Deu de caminho! Eu sei. Vamos lá! Eu tenho que adorá-lo! Não! Não! Você está no fogo hoje! Adorá-lo! Não precisamos gastar mais tempo! Não! 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 Vamos lá! Vamos lá. O que é isso? O que é o tempo? Nós vamos lá, mas quieto... quieto? O melhor para continuar com cautela. Eu acho que isso se aplica a você, big guy. Eu tenho certeza de que você é o clutz. Mozão! Levante aí, motherfucker, por favor, de... O que eu preciso agora? A espelda, não fechou. Vá! 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 Parece que nós estamos bem realizados. Como diz que é bom? O que você quer dizer bem? Acostei a pensar que isso será que government必이에 agency. Srimentos o tipo de cavalo, eu vou dar uma onu. Eu posso ser... ...or! Ah, eu acho que posso lidar com isso em si mesmo. Ah? Vamos fazer isso. Certo. Ties. Nenhuma conversa para fazer alguma ação. Vamos fazer isso com essa corrida. Não tem nada para isso. Bem, aqui estamos. Aqui estou! Diga suas orações. Você está no fogo hoje! O que eu posso dizer? Não faça nada, cara. O que eu disse para você? Ei! Ninguém me esquece de você, cara! O que é isso aqui? 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 Eu acho que era perto, essa vez. Nogged. Nogged? Cuidado, Nogged. Eu sei. Nogged? Outro. 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 Não sei se nós estivemos aqui. Vamos lá. Diga suas orações. Vamos lá! E aí? Olha, vamos lá! Desculpa sobre isso! O que é isso? Não é possível. Sim, sim. Não é possível não é possível. Não é possível. É hora de pagar Dino a visitar. Vamos fazer isso. Ok. Não sei o que é. O que é? O Prince of Pain. Ei! Quer algo? Ah, sim. Ah... Cut it out, man! Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não, não, não. O que é isso? Traga o próximo. Ei! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Bem, você sabe... Demons na plow. Bem, você sabe o que você está fazendo? Eu sei que você está fazendo isso. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 Não vai lá para correr mais rápido. Não, mas... Não, só o teleporte. Oh, oh, oh. Não, foda-se. O que é isso, mano? O que é isso? Meu Deus, gente. Sai daqui, Dud. Não, foda-se. Não pegue assim. É a missão mais chata. Conseguindo só a espada. Tchau. Tchau. Eu vou te levantar, D'Ort. Tchau, cara. Tchau, cara. Certo, cara. Ah, desculpa sobre isso. Ah, que legal, mano. O cara até morreu. Desfiadinho. Valdio! Tá maluco. Os ovos só travam, né? Vamos ver, cara. Ei! Tudo bem, garoto. Olha, eu estou morrendo agora. Não tem uso de ficar aqui. 81 milhas de especialidades. Ah! Isso! Ah, velho! Isso! Ah, não, mano. É errado, velho. Eu estava aqui. Pula do cão. Pula do cão. Ah, velho. Ah! Pula do cão. Ah, não fez calar, não? Não. Eu perdi a traseira. Não. Não apareça, velho. Aparei. Aparei o animador. Ah, vamos lá, estão lá. Eu não sei. Oh, não. Não acredita nessa missão aqui também não. Tanto que ela é infernal. Pode ficar com o tempo. O trem está subindo. 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 Tem um cano no cano. Isso é chato que eu falei. Morre tudo. Não, olha o XP que eu tô fazendo aqui. 82 mil. Não, nem cabe a missão ainda. Eu nem sei quanto que vai dar, se você vai dar XP ou não. Lembra de usar a conta que tu dá azul assim, viu? Eu não vou usar mais quando é necessário. Espera, definitivamente nunca estive aqui antes. Estou orgulhoso, nós fizemos isso. Ok, pegue isso, Labyrinth. Eu não vou começar a celebrar ainda. Nós não estamos aqui, amor. Você tem que estar brincando com mim. Pessoal, é tão louco. Vocês ouviram isso? Agora, nós sabemos o que faz esse lugar correr. Amor, lembre-se, se você for a junta de XP, não lembre-se de não gastar, né? O que? Lembre-se de dormir no lugar mau. Ele deu um hit. Ele deu um hit. Ele deu um hit. Geralmente, caiu dos assuntosannelos, né? Mas tecnologia é uma das fotos. O que estava buscando isso? Ah, morreu. Eu acho que morreu. Não! Não! Não vou desenhar isso, não. Vou ver. Tá de boa! Ele de novo? Ah, eu não sei se está demorado. Eu nunca invoquei o titã. Eu não acho que morreu. Eu não acho que morreu. Não, não é. Eu não acho que morreu. Eu não acho que morreu. Eu não vou ter que morreu. É isso aí! O que é, Biggie? Eu comecei com uma nova receita. Não posso esperar para provar. As missões não tem tantas. Isso aqui de pescar, pelo amor de Deus. É isso aí. Ah, isso é melhor. Magitec engine, está perto. A entrega é isso aqui, né? Vamos ver de qual é que é. Mais uma. Ele não para. Bem, aqui estamos. Olha toda a dimensão lá em cima, amor. As caçadas você não está fazendo não? Eu estou pegando. Eu vou fazer... Agora para ver dinheiro, um monte de 15, você tem. Você está com 39? Bem-vindo ao Golden Key. Bem-vindo ao Golden Key. Você conseguiu. Você conseguiu. Você realmente conseguiu. Então, você está pronto para abrir a shop? Bem, eu sou um artista. Você conhece o ring da Lúcia, certo? Eu também. Esse pequeno bebê colocou uma espalda, forte para manter os demônios e toda a Mãe Mãe Mãe. Como legal é isso? Ah, legal. Eu acho. Sim, sim. Vê, isso é o... Não é o segundo, claro. Eu tenho o meu... Uau. Você provavelmente ouviu sobre as pessoas aqui. Você não vai encontrar nada melhor em todos nós. E ela é toda a sua. Bem... Eu acho que eu tenho o meu trabalho cortado para mim. Vamos ver o que vai me dar. Eu estou com 106 mil de XP. Para selete de esmeralda. Para ligar ele. o o o o o o O que é isso? E aí E aí E aí O abrão do céu, né? Sounds... Vou pegar You've got a new business, partner Nantarathy The guy makes Prompto look proper E aí Essa você vai ter que voltar lá no local Não vai? Só quando tem um mais aí, né? Você vai ter que marcar a área Que jeito que eu te serei Tá dois quilômetros Não sei, acho que eu vou É só meia hora Você vai ficar aí no carro Eu precisava pegar esse trem da mecânica Não, pega teleportando Porque você vai andando Não faz sentido você ficar andando com o carro Ainda mais dois quilômetros Porque eu marquei, não tá dando? Não marcou, não Daí que eu marquei você E aí E aí E aí E aí E aí Eu preciso entrar em cima Não sei, então eu não estou na parte Ah, não Eu como é que eu acho que ele tem mais Tem mais um grande E aí, voltou para mais? Vocês já estão comendo? Aqui está o que está no pral. Vá-los! O que eu posso conseguir, vocês? Não, muito mais de vida. O que é isso? 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 Acho que tem muito importante Tá bom. Tá bom. Tá bom, Gladio. Tá bom. 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 Como é, amor? Você dormiu? Não? Você que leva. Acho que tem que olhar por aí. Pare, Pio. Eu vou juntar muito dinheiro e levou 45. Se você for zerar. Keep it moving. Right behind you. Ele tá quase, depois que lá sai a 3-0 e pronto. Easy now. Thanks for the ride. How are we? Get him down. Good to see you, Clown. Uh, in this short version, really small sometimes. He's done through. All in together now. How about this? Watch yourself, Noct. I know. What's the idea? Apologies. Say your prayers. First. Keep going. O que é isso? We're out there. Hey! Hey, Ignis! He just hit me! One shot! Ignis! Yeah, that's already! No surprise. Just a little further and we got this! No holding back! There was a horse one. Too close for comfort. I'm comfortable just being alive. To be continued... I'll bye! See you late. In the morning of the night? I'll be back. So we're going home today. I'll be back in the day! You better be back in the day! Even that and I'll be back in the day! You better be back in the day. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Agnes! Eu sou apenas a coisa! A gente vai fazer isso. Ah! 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 Glatio, vai lá! o que é essa cobra aí a hora vai tomar tudo de outra aí É muito bom Nwards in a good mood basking in our hard-fought victory I presume E aqui nós estamos. E aqui nós estamos. Pegou as caçadas aí? Todo restaurante tem caçada. Meu Deus, está todo mundo aqui. Deve ser uma boa mudança de pace. Deu um item. 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 Que sorte. Deu um item. Deu um item. Deu um item. Deu um item. Não vou matar. Deu um item. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Como é que eu vou fazer isso aqui se eu é anão, mano? Como é que eu vou tentar... Mano, não precisa aquele jeito não doido de ficar caçando isso aqui no mapa. Olha aqui, o trem não mostra onde que é não, o sapo. Olha onde é que eu tá. Que dia que eu ia descobrir que eu tá aqui, ó. Que dia? Como é que eu vou descobrir? Como é que eu vou descobrir? Que tá aqui na beira desse lugar do nada? Não, né? Deixa eu ver não, me explica. Tô te fazendo a pergunta. Não é, amor. É, olhando. Tá pra ficar no chão, espera a água. Ah, eu vou no rio, no mapa inteiro, seguir tudo andando. Mas eu não te mostrei a coisa, mas pode? Não. Um tava aqui, ó. Um tá aqui. O outro, onde é que ele tá? O outro tá aqui. E esse aqui tava de barco? Ah, tá nada? Nada. O outro vai tá lá na PQP, ó. Aqui do lado, o Vespa. Ah, assim só. Ah, mano. Não, aí... A primeira parte... Ele vai ficar aqui do lado dessa base. Aí, só você se guiar pela parte. Aí, é só ir pro lado de baixo aqui. Ah, essa aí mostra direito também, não, velho. Será que é essa? Ou é essa aqui? Deixa eu ver. Acho que é essa aqui de baixo. É, a de baixo. Aí, como é que eu vou fazer um trem desse? Deixa eu ver Всем. Sim. Meu Deus. Meu Deus. Não tenho! Não tenho como fazer isso, ou não? Hã? Deus teעara care, vc? Ele precisa tomar decentião. O que é que está em ordem? Sim. Hum-hum. Oh, meu Deus. 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 A dispensão é ser guiado por uma pedra. Esse lago aqui. Se você estacionar ali onde eu estou, você vai sair de frente para cá. Seguindo aqui, andando onde eu estou, o tapa vai ficar de frente para cá, mas eles são bem de pedra aqui. A usando o vitor vai sair de frente para cá. Bem, aqui estamos. A usando o vitor vai sair de frente para cá. A usando o vitor vai sair de frente para cá. A usando o vitor vai sair de frente para cá. A usando o vitor vai sair de frente para cá. A usando o vitor vai sair de frente para cá. A usando o vitor vai sair de frente para cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Cuidado! Eu sei! Eu não sei o que atiu! Meu herói! Você está na hora hoje! O que eu posso dizer? Certo! Certo! Ok! Ah! O local da missão... Deve ser uma boa mudança. Pronto agora! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você encontrou eles! Os rogues da legenda! Eu nunca pensava que eu ia ver vocês bebês na pele linda! Falei você! Obrigado! Eu já percebi isso, mas a biologia é seu destino! Dê-me a hunting e me acompanhe! O que? Você burned for the science! Como você mais poderia conseguir o ciúme do campo da ramegão? Bem, eu sou meio que pervise... Oh, mesmo? Tudo de repente? E o que você fez você trabalha assim? Você sabe? Rode... 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 A Rode! Então, isso muda tudo! Art легко estão apenas decidindo for science! Ah, mais um chão! Mas, de fato, uma verdade. Ah, não era o que era, mas não importa o caminho que você passe, eu seguro que você vai estar bem. Isso é, então, o final token de meu agradecimento. Tudo bem com o theater. Eu vou vir a ver uma vez. O que você traz você para essas partes? Mano, não é possível que é só isso, cara. Não é possível. Não é possível. Se inscreva no canal e ative o sininho. Não há uma maneira melhor de fazer um nome. Vem de novo. Vem de novo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. Better keep up. Música 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 O que é isso que você quer, mas é isso que Gladios vai fazer um novo quest para você ir fishing com ele, e isso vai ser para um outro vestibular. Agora se você quiser fazer o vestibular também, você vai ter que ter um vestibular. O primeiro que você vai ter um vestibular é um vestibular. Mas basicamente você pode ter um vestibular infinitamente, ou não ter um vestibular. Eu só tenho um vestibular que você vai ter um vestibular de vestibular, se você quiser saber. E Marlboro, o primeiro que ele vai ter um vestibular, o outro que você vai ter o vestibular do vestibular. O mais antes, você precisa ir ao lado e ao lado e ao lado e ao lado e ao lado para reduzir a tensão. Você precisa de um ponto diagonal, como os arrows Porque quando ele vai para lá E provavelmente vai ser anointe para ele Of course ele vai pensar que ele vai para ele A primeira vez que ele vai para o Navix Questa de Camp again E... Tem outra vez que ele vai para ele Nessa vez Lando seu suímero Que ele vai para o Seguim 7 de Camp Se você for some... Questa de Camp Breaks Se derrubando a level 5 Besides, Popsup real quick Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Um grande. Nacht, pare de rodar. Veja o tamanho daquela coisa. E ela se tornou. Você tem que tomar mais cuidado com a linha. inscritos ... Ele vai, ah, ele não é, pegou Você é atrizito Não acredito que você fez isso não Eu não acredito 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 Well, next time's the charm Não acredito Eu 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 não acredito não está parando está parando a ser peixe não é e aí a 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 O último lugar é seco. 2 que não é aqui tem 3 lá não era pra ceder Ele é pequeno, olha o negócio Vamos ver se ele aparece Deixa eu ver o negócio Olha lá, não é Caraca, ele queria que acabe Terra Aquela hora eu puxei Ah, doido Esse aqui nem morre, isso é isso? Que louco Que louco Que louco Que louco Que louco É o mesmo que eu peguei Vai abraçar esses dois E esse E nenhum deles morra tem 3 até agora Vamos lá. Mas nesse ritmo, nós vamos pesquisar esse lugar seco. Ese-off no reeling. Pesco até quando, peixe não aparece quando. Ah, você tem que perder? Então o outro não aparece mais não. Os outros mandam aqui, eu já pesco o peixe. Eu estou aqui tem 3 horas. Eu estou aqui. Tchau, tchau. E aí? Que show? E aí? E aí? Você está pesando um lago? tá pegando o lag inteiro o cara que eu vou desaparecer uma vez e as minhas peixes sobrou só um e agora a missão do sapo deu só um item olha o lixo missão mãe ou linda você vê onde é que o sapo cada um na casa do caralho eu vou gravar ele lá acabou lá, olha aí você fez bem e aí, não tem mais nada um linda de vídeo, mas não tem mais nada baiado, eu vou colocar ele se você quiser aqui um 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 Eu tenho uma tip para isso, se você quiser saber sobre isso. Aqui está na mesa da Bate Shop, você precisa ter o dragão de beard e o Marlboro Stinker, porque isso é o que o fish é. Então, a primeira tip, ou seja, primeiro, é ter o dragão de beard. A primeira coisa é que a gente tem um ponto de vermelho com a linha com a linha, com a linha com a linha. E um ponto de vermelho com a linha com a linha com a linha com a linha com a linha. Vamos lá, não se arrega, Nogged. Na próxima vez, você vai ver. Claro. Sim. Aplausos prontos, acolhe quando você puder. Camping. Novamente. Você tem um problema com camping? Tchau. Motherfucker! A opção não acaba. E aí, Náct? Como é que nós vamos pesquisar amanhã? O que é isso? É um estaco de coro. Pfff, sim, eu faço. Então amanhã é. Próximo e cedo. Sim. Certo, vamos, Snagas, Fish Royalty. Sim, estamos chegando para você, Lake Lige. Você está realmente empurrado sobre isso. Você sabe o que dizem, vá grande ou vá para casa. Quanto é o que eu toco? É isso aí. Eu vou fazer um pouco Eu vou fazer um pouco Eu vou fazer um pouco e agora é ela amarela não foi ele não 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 Tchau. 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 Olha que é a bola amarela com o negócio em volta aqui, não tem ainda. Tchau. 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 aqui é o primeiro que veio o rádio, você lembra? ela fala que é o amarelo, mas os amarelo aqui lembra? aqui é ele é ele, amarelo vamos lá oh, temos um grande oi 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 cara sabe oi oi eu eu eles eu eu ele eu eu Now, the main thing that I realized is you don't want to be holding left or right on the thumbstick, you actually want to be holding the thumbstick diagonally, so like I added these arrows as an example, that's basically where you should have your thumbsticks, you don't want to go all the way to the left or all the way to the right to reduce the tension, you want to keep it diagonal like those arrows because when it goes from left to right really fast, you'll actually get there faster and you won't have to go all the way to the right, and that will actually help your durability last a lot longer, like it probably sounds kind of dumb or like you don't think you need to do it, like maybe if you're higher level, maybe, maybe if you're 10, but I highly recommend it, it actually, I felt like that's what finally let me catch this annoying fish, was the whole diagonal method instead of just holding your thumbstick left and right to help reduce the tension, and of course, when the tension is glowing red, you'll probably notice, but that just means to stop reeling in or else you're gonna really snap it, of course if the fish is reeling in, and podcasts, you shall see it later on right to go, if you're dead, which one is even less likely to stop even though would you to, like, to the chANNNNNNNNNNNNNNNNNNNND so I'm not trying to be on the right, right? This is the top one of the left, and you have to keep it in. The top one of the left are even more likely to drop it in. I'm not going anywhere to drop it in, I'm not going anywhere. It's going anywhere in the right, so I'm not going anywhere to drop it in, you'll let it just go, I'll end it in, and open it. Mordeu aí, escolhe, tá mandando, tem umas iscas que afundam, parou, pegou, beleza, mordeu aí, escolhe, tá mandando, ó, tensão da linha, parou, puxa, tensão da linha, não puxa, não aperta o gatilho, certo, ó, agora você aperta, parou, direciona pra onde ele quer, sumiu a tensão, aperta de novo, ó lá, aperta E aí 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 Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Man... Oh, nós temos um grande um. Ease off on the reeling. Ah, great job, Noct. Oh, baby. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, nós temos ele. Aqui nós vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 e eu vou pôr meu tempo que esse não dá não é que já não dá cara meu outro vídeo esse cara é um e a o graté uma lâmina não vai ter jeito não pessoal não vai ter gel uma game play nessa já convitei e o outro determinado sentido em que a império Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto